Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar aqui modelando a cabeça do personagem e acrescentar mais loops, mais coisas aqui que a gente vai precisar para deixar a cabeça um pouco mais realista, tá gente? Eu vou criar, começar aqui cortando essas edges aqui, vou jogá-la aqui para trás vamos juntar esses dois vertices aqui, e aqui com o TARGETWELD a gente vai juntar aqui, certo? vamos arrumar essa região aqui que a gente criou vamos ver uns poucos vértices aqui para que eles fiquem um pouquinho mais bonitinhos, né? aqui também a galera me perguntou no Facebook por que eu não modelo no ZBrush as vezes eu brinco com o ZBrush também, mas o ideal para a galera que está começando a modelar e tudo mais é aprender essa técnica de modelagem poligonal aprender a modelar com polígonos primeiro depois partir para o ZBrush que lá é outra pegada e outra, os modelos que você gera no ZBrush não são animáveis, né gente? você depois vai precisar fazer uma técnica chamada retopologia que vai ser desenhar a malha por cima do modelo do ZBrush ou seja, você vai precisar manjar de modelagem poligonal, tá gente? então não existe maneira fácil nessa área, tá gente? para quem quiser tiver interessado em trabalhar com isso se prepara que você vai ter que estudar muito e praticar mais ainda o ZBrush ele facilita para modelar e tudo mais mas infelizmente a tecnologia que nós estamos no momento não permite que você anime o modelo do ZBrush você pode até conseguir fazer ele se mover algumas coisinhas tem uma ferramenta lá no ZBrush que você consegue animar um pouquinho o modelo mas não é uma animação assim para alguma produção para um filme, para um game, nem nada é só uma coisinha básica ali só para você posicionar melhor o modelo e tudo mais mas isso é um assunto para outros vídeos para coisas bem mais avançadas o foco no momento é tentar dominar essa técnica aqui de modelagem poligonal depois vocês passam para o ZBrush, tá? para quem tiver interesse aí aproveitar que nós estamos arrumando isso aqui a gente pode também criar umas edges aqui, né? eu vou criar uma só aqui na lateral e no atrás da cabeça só para a gente dar um volume um pouco mais mais legal para essa região aqui então aqui em Connect Connect novamente e vamos acertar aqui a gente pode até descer essa edge aqui, ó deixar ela assim, então olha como ficou mais legal o que mais que a gente pode fazer aqui? vamos arrumar aqui essa parte aqui da cabeça está muito próximo essas edges aqui uma da outra obviamente aqui não vai ter tanta necessidade de mover, né? então a gente pode caprichar um pouquinho mais aqui nessa região aqui, ó mesmo sem adicionar tantos vértices, nem tantos polígonos, tá? a gente pode só deixar ele aqui com um formato legal nem precisei cortar nada tá? aqui, tá gente? aqui eu vou cortar vou deixar um quadrado aqui aqui cadê a ferramenta Cut? aqui o Cut, a gente vai vir aqui no vértice tá vendo aqui a gente já deixou um quadrado se vocês contarem, tem um quadrado é meio estranho, mas é um quadrado certo? o que mais que a gente pode fazer aqui? aqui tem um polígono terrivelmente de cinco lados então a gente vai jogar esse vértice aqui pra cá certo gente? agora a gente vai jogar também é... criar um... um loop aqui eu não quero apertar... apertei o ring, foi em todos, tá? seleciona uma edge aqui, aperta o ring eu pensei que ele ia jogar pra cá a seleção, mas ele não jogou, ele jogou certinho dessa vez ainda bem tá? vamos criar aqui mais uma... uma... uma edge conect... conect... e vamos juntar aqui ó... aqui ó... aqui pra cá... e esses dois aqui ficaram sobrando também... vamos aqui na vista frontal e vamos arrumar isso aqui, né? vocês podem ver já tá com o formato um pouco mais legal aliás, vou mexer nesse aqui primeiro então vou aqui na vista perspectiva pra ver se eu selecionei a maioria dos vértices aqui na vista frontal a gente arruma aqui mais ou menos como vocês podem ver o formato do crânio já tá começando a ficar mais certo se eu colocar esse... puxar um pouquinho esses vértices pra cá certo... vou adicionar mais um corte aqui também nessa região... da cabeça aqui, bem em cima da cabeça ainda tá com muito aspecto de cubo aqui ó... acho que vou jogar esse corte até aqui mais ou menos vamos... vamos aqui no connect... ó gente... não é necessário... eu não necessariamente iria juntar esses dois vértices aqui mas eu vou juntar nesse caso... porque ele vai facilitar um pouco pra gente tá... se a gente precisar... é... gerar... mais um loop aqui pra grudar esse vértice é que a gente consegue mas eu acho que não vai ser o caso tá... pra gente gerar outro loop inteiro que der a volta na cabeça só pra grudar isso aqui eu vou gerar até aqui e depois eu vou deixar um triângulo ou vou tentar corrigir aqui nessa região de cima da cabeça mesmo é... vocês vão entender melhor é... assim que a gente... chegar nessa parte aí vou selecionar mais alguns vértices aqui dá uma... levantada nisso aqui ficou meio estranho assim tá... mas não tem problema a gente vai arrumar... vou descer essa parte aqui do crânio também... o idiota sem querer deixou na vista ortográfica por isso que tava sumindo ali sem problema a gente arruma aqui ó... vocês podem ver ó... já ficou um aspecto mais harmonioso pro rosto e pra cabeça né... vou puxar... essa... essa rede um pouco pra cá ó... vocês vêem que ficou um pouco mais legal aqui tem uma musculatura é... entre a sobrancelha e essa região aqui da testa que é bem interessante que ela vai deformar pra gente aqui né... quando a gente estiver animando o personagem então é uma... é... seria legal a gente dar uma trabalhada nela aqui agora ó... e ela... o músculo segue esse formato ele chega aqui mais ou menos vem pra cá que é a região da testa que é ser responsável pela sobrancelha é... pela movimentação da sobrancelha né... aqui mais ou menos isso ó... tá... aqui gerou como eu disse né... gerou... esses polígonos aqui de cinco lados é... eu vou cortar aqui pra gente deixar um aspecto também um pouco melhor aqui na cabeça eu vou cortar até mais ou menos aqui tá... depois eu vou deixar ele em um triângulo ou sei lá... porque não é necessário... aqui nessa região não faz... não tem problema deixar triângulo não vai deformar nem nada... vou colocar aqui um... connect... desjuntar aqui... certo... a gente vai ter que dar uma arrumada aqui no meio também ó... da cabeça... tá... mas... vamos nos concentrar primeiro em cortar aqui algumas coisas... vou cortar aqui nessa mesma região aqui ó... vamos colocar aqui... connect... vou colocar aqui o target weld... vocês podem usar esse menuzinho aqui rápido tá... se ele aparecer aí no de vocês... no meio não tá aparecendo assim todo bugado... por causa do Camtasia tá gente... mas... vocês podem colocar aí que ele vai aparecer normalmente... acho até mais rápido usar o menuzinho do que usar essa abinha lateral aqui... a gente tem que agora arrumar esses vértices aqui da... do meio da cabeça... então... Vamos puxar novamente alguns verdes aqui para baixo, lateral aqui, vocês podem ver que já ficou com um aspecto bem mais legal. Uma outra coisa que ficou faltando aqui, foi aqui esse loop do nariz, vocês podem ver que ficou um polígono dos cinco lados aqui. Duas formas de resolver isso, a gente pode simplesmente jogar esse loop para cá e depois remover essa edge aqui. Vai ficar um polígono de cinco lados aqui, mas a gente pode cortar isso aqui com mais uma edge aqui, do olho. A gente pode simplesmente cortar uma edge aqui, até fazer com a ferramenta cut. Aliás, vou por aqui para ninguém se perder. Cut, cadê a cut? A gente pode simplesmente cortar aqui. Não está errado, vai funcionar da mesma forma. Mas, como eu sou uma pessoa extremamente chata, eu vou fazer do modo mais difícil. Eu vou jogar esse loop aqui para cima também. Então, o que a gente vai fazer? Vamos cortar mais ou menos na mesma região que a gente cortou até agora ali. Cortar mais um... mais um pedaço aqui. Eu vou cortar dessa forma para mostrar para vocês, mas daquele outro jeito que eu tinha colocado mais simples aqui também estava correto, tá gente? Isso aqui é meramente ilustrativo, para vocês ver que também funciona desse jeito. Tá certo? E a partir desse vértice aqui que a gente... esses vértices que a gente gerou, a gente vai arrumar esse... Opa! Vou arrumar esse volume... É... aqui, a partir de dentro do olho. A primeira coisa que a gente vai fazer é juntar esses triângulos aqui, que a gente não vai precisar. Aqui e aqui. Ó. Ficou uma coisinha um pouco mais apresentável, né? E a gente... É... e a gente... oh, caramba! A gente vai mover esses vértices aqui, ó. De repente, então, controle um pouco melhor do nariz, tá gente? A região aqui do nariz e o olho. A gente pode fazer um nariz um pouco mais largo aqui em cima também, ó. Então, realiza um pouco maior. Lembrando que se você tiver uma referência e for modelar assim, você vai modelar bem mais bonito que isso aqui, tá gente? Isso aqui é meramente ilustrativo. E porque eu tô modelando de cabeça também, né? Então, eu tô meio que penando um pouco nas proporções aqui de algumas coisas. É... Vamos mover um pouco esses vértices aqui mais pro meio. Aliás, eu não vou mover esse mais pro meio. Vou mover esses aqui mais pra lateral. Ah, Gui, acrescenta um corte aqui. Pode ser. Por que não? Mas eu vou tentar resolver sem acrescentar muitos cortes aqui, tá gente? Depois também fica meio complicado pra gente acertar a deformação e tudo mais. Vou colocar mais aqui. Vou puxar um pouco mais isso aqui. Ó, como vocês podem ver, eu já... É... Trabalhei melhor essa... Parte aqui das maçãs do rosto, né? Do personagem. Ó, já ficou com um aspecto um pouco melhor, tá gente? Lembrando que eu tô modelando de uma forma meio genérica, tá? Você vê que ele tá meio estranho ainda. Tá com meio cara de alien, por causa que o olho tá muito grande. E o formato da cabeça tá bem arredondado, tá? Depois, a gente pode dar umas características pra ele. Tipo, um queixo mais quadrado, talvez até de aumentar algumas regiões aqui e tudo mais. É... Mas seria interessante primeiro a gente ir definindo como... As regiões da cabeça mesmo, né? Modelar de forma mais correta. Depois a gente vai definindo melhor... É... Algumas partes aqui, né? Pra dar um aspecto mais... Estilizado a esse personagem. Vamos se concentrar em modelar mais certo, por enquanto. Deixa eu dar uma olhada pra ver se tá ficando mais legal... É... Deixa eu ver... Acho que a gente vai precisar dar uma mexida aqui nessa região aqui de trás também. Um... Uns vértices. Ah! Me esqueci de juntar uns vértices aqui atrás também, ó. Lembrando que... Ainda ficam algumas coisas faltando aqui, né? Você pode ver aqui ficou um... Um buraco aqui, né? Um polígono... Polígono de cinco lados nessa região. Aqui também ficou outro. Tá? A gente vai precisar arrumar isso tudo. Mas... Nesse vídeo... Por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí no vídeo. E... Se não tá no canal, se inscreve aí. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.